E aí pessoal, beleza? Rimasulo HD aqui com mais um vídeo, se inscreva no canal, ative o sininho pra receber todos os vídeos e todas as notificações. Deixa nos comentários top 5 ou top 10 MCs que você mais gosta aqui do canal Rimasulo HD, tamo junto, é nóis, então bora lá assistir o vídeo. Tá acabando, sabe que eu não choro, já acabo contigo, meu corpo é fudido, cheio de espinha, cê não é meu amigo. Tá olhando pro chão, não pode olhar, olha pro chão, pode encarar, continua olhando pro chão, tu vai pra lá. Não vai dar de mal, com certeza você nem encaixou aqui na batida, tudo bem se eu falo no chão, não vai ser a primeira vez, faz a barba no chão, eu vou subir na minha vida. Isso aí é normal, é um ciclo, você não pode se acomodar, por isso que eu já caí, já subi, é questão da notícia, meu lugar. Vou, tudo bem meu mano, você falou muita merda, tá ligado que aqui você é fraude, eu não vou perder de dois a zero, sou a ponta lutador e a luta nunca acaba em dois rounds. Você tá ligado que eu sou fraude, você sabe que eu curto paude, mas aqui o problema meu mano é que eu vou ganhar e vai ser por nocaute. Tipo um KOT é feio, quis cortar minha vez, mas é quatro ver, feliz, mas cê sabe, eu posso também sim. Mas você rimou cinco versos, pelo visto que não sabe voltar, pelo visto pra quase nocauteado, calma aí que você já já vai bombar. Você é uma bando, pode crer, meu mano, tu quer coletar pra voz de bala. É a bolo, hoje cê vai pra bala. É a bolo, hoje cê vai pra bala. Carreira solo, nesse mic, pra matar o mala. Tudo bem, né meu mano, nessa improvisação. Já lido branco, sabota do clube, hoje eu te mato, separa do canão. Vai rolar, pega o canão, não, não faz, nunca bom, retorno. Fuma no húmus, cria, dando rolê, cê não tá animado, minha porrinha ainda chegou o seu ombro. Você falou de bala, você tá de gracinha, maluqueu, hoje cê vai dentro da mochilinha. Essa rima até foi boa, não deu pra entender. O apolo não tá à toa, e ele vai responder. Cê falou da mochilinha, a que eu vou debater. Até essa mochila tem mais bagagem que você. Então pessoal, deixa o like, se inscreva no canal, deixa os comentários, os melhores MCs, os melhores flows, os melhores bate-voltas. E quais temas que você mais gosta aqui no canal Irmão Sulogadei. Então bora lá continuar com o vídeo. Já nem MC magrão, já tô mais do que acostumado a bater no vacilão. Porque cê sabe, pode falar, você magrão, tipo seu madruga, também tá acostumado a apanhar. Então segue assim, cê sabe, mano, eu sou cruel. Mas você não vai ter como tirar o chapéu. Vou arrumar um chapéu aqui no clima pra tu fazer igual o razio e tirar o chapéu pra me rir. Não mego e não tiro o chapéu, porque você queria ter mandado um verso bom, mas foi fraquinho. Meu parceiro, agora eu mostro como eu sou cruel. Você vai sair fora com seu banquinho de filhinho e vai. Tranquilo e calmo, porque aqui não é o show, cê mete o louco, pai. Mas nós sabe bem qual que é seu flow, sua levada, suas palavras, tudo aí, tu é curada. Cê fala pra caralho, mas mano, cê não rima nada. Eu não rimo nada, tu é o esquilo, eu sou mamute. Só por pança tá cheia de chute. Deixa eu te falar, cê falou do branco, você falou de vão. Vou ao preto batendo no cão. Nada do que cê fala, mano, que eu também sou preto. Mas pega a sua analogia nessa aí, nós vem do queijo. Que eu sou esquilo, que criou a confusão dela do gelo. Você é o mamute que corre nela, tremendo de medo. Você tá pampando, eu sou aquele tipo um tubarão que sai na zona. E você vê que você é um oponente. E você treme quando vê meu dente. Eu não vejo seu dente, quem treme vê meu dentista. Falando, meu Deus do céu, nunca tive um tronco desse na toda minha vida. Aí ele fica falando, mas não é falão, porque é rasura. Você só se compara com o tubarão se fosse feiura. Vai ficar trocando, mano, cê sabe que eu rimo pra caralho. Ainda bem que o medista fica paco, pelo menos eu arrumo um trabalho. Com o cara cê tá ligado, seu mambo cê tá trocando, ó. Graças a quem que o cara tem dinheiro pra poder pagar pensão. Aí, pega seus dentes com a fada do dente, tem repontente. Quem sabe na próxima você manda um verso mais inteligente. Por enquanto você não foi nada, isso não foi nem um bom oponente. Cê dá trabalho pro MC, não, é pessimista na sua frente. E aí, calma, 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 calma. Cê sabe que eu sou o Johnny, mas tem que fete comigo, mas não é sujeito homem. O cabelo tem duas cores. Uma é a sua cor, outra é a cor do Johnny. Seu cabelo tem duas cores. Seu cabelo tá dividido. Seu cabelo tá igual a sua mente no bagulho. Seu cabelo tá em conflito. Então escolhe uma, só seja verdadeiro. Ou você é, ou você não é fristaleiro. Você é só metade negro. Mas se fudeu que cê bateu com o negro por inteiro. Cê falou que eu sou grande, cê é preto. Não tô entendendo agora, meu irmão. Até porque isso daqui é batalha de rima. Eu sou negro de pele clara, isso daqui é tom sobre tom. Se cê não gostou, então exponte mais um pouco sem sinismo. E não venha de vitivismo. Botão de emergência, eu sou nós negão. Não, não, não. Vai pra casa e venha colorido. Cê vai entender do que que eu tô falando, meu mano. Por isso eu sigo em sangue e vi o teu sangue adernado. Sem falar de cor, falando de amor. Cê não entendeu que hoje eu ouço o bom igual com o corpo. Eu não estudei mesmo bagulho de tom sobre tom. Esse bagulho aí sem juízo. Eu não tive tempo pra ficar ensinando cor, aprendendo cor. Eu fiz improviso. Porque cê sabe, mano, que nessa base eu chego tranquilo e já de riso. Eu não estudei bagulho de tom sobre tom. Eu não estudei sobre ser preto. Até porque eu vivo isso. Exatamente. Eu também vivo isso. Mas tive que estudar, te de falar, pra não chegar e falar merda. Por isso que você abriu tua boca, tu teve dimas concisas. Fui com uma argumentação, agora eu te acerta. Você fala que um é preto e o outro é branco. Eu te desvanco, você não entende agora e não depois. Mas ó, quanto mais entra dentro do mercado e olha pra trás, o segurança tá seguindo. Nós dois. É você que pensa. Meu nome, eu sou cria. Se tá te seguindo é porque tu tá na minha companhia. Mano, sabe que eu não sou bandido. Pelo amor de Deus, parceiro. Meu pai de branco passou batido. E o que que cê acha que eu vou dizer? Você não entende. Por isso de titular você vai vir a banca. É foda, nego, né? Com os pretos eu não tô na loucura. E com os brancos eles falam muito merda pra nós. Cê não é branco. Também cê não é preto. Mas não vou ficar discutindo sobre isso. Quem é branco quer preto. Eu vim pra mandar rima. Meu mano, essa é a visão. Eu não quero saber da sua vida. Eu sei da minha situação. Tá na canta, eu vou dar uma escrave, hein? Tá na canta, eu vou dar uma escrave, hein? Tá na canta, eu vou dar uma escrave, hein? Tá na canta, eu vou dar uma escrave, hein? Tá na canta, eu vou dar uma escrave, hein? É foda. É foda. 3, 2, 1, IMA! 3, 2, 1, IMA! É foda, deve estar de brincadeira. Hoje o coco do Johnny vai ter se enrolando uma ladeira. Cê acha que cê tem muita relevância? Ô Yu-Gi-Oh, cê é a carta básica, o pote da garância. Tá ligado? Ô Johnny, cê deve estar de brincadeira falando que nós é pior que você, falando isso pra essa batalha inteira. Você que se acha em cima de um pote, ele acha melhor que os outros. Ô, excesso de ódio. Excesso de ódio assim que eu subi no pote, porque pra tá de pé minha mãe tava de joelho. Ele é a carta magia, baralho do Yu-Gi-Oh, e hoje você trombou o dragão negro de olhos vermelhos. Tô chapado e tô sentado sem bem, que o adversário tá aqui do meu lado. Amigo, se acostuma a falar da história do Johnny quando tu fizer o Puma. Eu tô fazendo agora, se cê tá fechando seus olhos, truta, vai embora. Aê, pode avisar a porra do dragão, que na selva de pedra quem passa aqui é o Leão. Esse arrombado aqui falou que o Johnny é aposentado. Cê é um babaca, você é uma fraude. Olha no olho do aposentado, ganha igual em seguida. Que eu faço aposentado, cê não faz no alt. Olha o marquista, me entristece. Nossa, cuidado, esquece. Rapaziada, vai ficar revoltado, ele se estremece. Vamos fazer um remedinho pro revoltado do INSS. Calma, fica tranquila. O INSS sei que tem vários na fila. Um salve pra Jesus, que carregou a cruz. Mas cê vai ser picotado e só vai pra fila do SUS. Vou mandar salve para Jesus, depois que eu ganhar a aldeia. Não manda salve não, Judas, não tá na Santa Feia. Verdade, você não tá aposentado, cê ainda rima no beat. Quem tá aposentado, foi cozado em Main Street. Puta que pariu, cê já viu alguém se aposentar aqui no Brasil. Meu mano, cê não tem classe. Dê uma olhada, vai ter falado do Prado, pra ver se você passava de fase. Cê vai perder, vai correr, vai morrer pro Barreto. Veio o Nel porque o Johnny ficou com medo, né não? Por isso eu sigo improvisando. Vou botar a cara pra dentro pra cê voltar com o bimbo. Não tem classe, meu mano. Essa é a parada. Você sabe que você não rima nada. Eu com medo de você nessa parada. Quem que te amassou no quarto round aqui na semana passada? Go, 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 go. E foi o quarto round. Aquele round horroroso, que foi uma vitória e resultado duvidoso. Não é meu irmão, eu vim pra te matar. Aproveito o quarto round, que hoje eu tô pra te encontrar. Você falou de resultado duvidoso, esse é o CEP, se não tem dúvida, não tem rap, mas você viu como é que é a revolta, quando o freestyle é bom, o freguém sempre volta. Muito legal ser suporte, cê acha mesmo que essa rima é forte? Sabe por quê? Que agora você ficou cabresco, pimenta no cu dos outros é refresco. Não, mas eu vou descer e eu vou falar pra tu, vou descer pra enfiar a batimenta no teu c... E agora, eu quero que eu... Pra galera, o Johnny vem pular, vai voltar sem camiseta, sem tênis e celular. O que você acha legal? Arrombado. Essa que você vai perder. Vai chorar lá no canto frustrado. Não dá nada. Volto sem camiseta, mas eu ganho uma batalha. Você quer tirar a camiseta aliado. Você quer normal ou você quer autografado? O que você acha? Entendê? E mais em três, dois, um, lima! Satisfação, tema do FNP. Segunda vez que eu batalho com você. Na primeira deu ruim, você escuteu. Vem que jamais ia aposentar e ganhou o seu. Mas eu sabia que você chega tranquilo, senão você que vai se aposentar. Porque você sabe que eu chego tranquilo e já vim pra te amassar. Me olhando o cu daqui, mas tá me olhando o cu de lá. Vou fazer o de lá cegar pra você parar de me olhar. Tá bom, você foi sem argumento. É que um eu olho pro seu olho, o outro eu olho pra cara pra dentro. Não é novo, não. Pega a visão daquilo que cê fala. É que ele tá chegando o camo e mandando você vai pra bala. Eu não vou me aposentar, sou MC de quebrada. Favelado, sou narguilheiro, sem carteira assinada. Cê não entendeu que meu bonde é arruaça? Assinada é meus praça, é a quadrilha da fumaça. É a quadrilha da fumaça. Cês deram pra entender? Favelado pra caralho do bonde do narguilheiro. Ah, só é de graça. A sua irmã tá aí igualzinha a fumaça. É, realmente é o bonde do narguilheiro. Que se eu soprar ela pro outro, ela some que nem você. Né não? Então tem a inteligência que derruma o Paralove fora cê não tem essência. Acabou contigo o troco louco, que você vai vendo como que eu te marco com esse assunto. Aproveito que você vai soprar pra ela subir e tenta subir junto. Não vai estar troco louco, que agora eu acabo contigo e eu não nego. Eu vou te atacar daqui só pra poder te acertar no seu ponto cedo. Não tem grande! Vou explicar maluco que agora cê é ignorante. O ponto cego é aonde a mulher que o perigo vai vir de onde cê menos espera. Tá ligado quando que eu acabo com você? Se eu gostar, eu vou daqui a hora de fuder. Porque você falou um bagulho aí que eu não entendi quando proceder. Parece até o beijinho. Aham. Mas só o olho que é de bombeia com o branco. Porque eu não preciso de muito. Eu mostro pra você que é fiel, é o intuito. Você vai virar pão, hoje você vai pro forró. Que um franco atirador te mata com um olho só. Obrigado a todos que gostaram do vídeo. Se inscrevam no canal rumo aos 600 mil inscritos. Deixem nos comentários top 5 ou até um top 15 MCs que você mais gosta de assistir aqui no canal. Rapaziada, obrigado de coração a todos pelo apoio e pelo carinho. Tamo junto, é nóis. Falou, rima, sou o HDK.